Povos ancestrais, modernos, a origem dos brasileiros, quem são eles, o que pensam, o que tem a ver com a gente, que lugar é esse que eles vivem, o que sabemos sobre essa terra, o que sabemos sobre esse mundo chamado África. Olá, está no ar mais um programa Voz Africana e a gente está aqui no Museu Nacional acompanhando a abertura do primeiro seminário sobre a vida e obra de Agostinho Neto, primeiro presidente angolano. A Embaixada da Angola, junto com os estudantes angolanos em Brasília, organizam o primeiro seminário sobre a obra e a vida de Dr. Agostinho Neto. Mangostinho, como também era conhecido, foi o primeiro presidente angolano que liderou a luta pela libertação, conquistando assim a independência do país, a antiga colônia portuguesa. Uma sociedade mais justa e inclusiva. Isto eram valores de neto. E que eles continuam sempre válidos. E nós aconselhamos, sobretudo a vocês pesquisadores, professores, académicos, estudantes, a referirem-se a uma nova coletânea que foi lançada sobre o presidente Neto, que mostram esta trajetória histórica, esta trajetória política. Para os angolanos, o doutor e também poeta Agostinho Neto é considerado um herói nacional. Então, a iniciativa surgiu a partir de um leque de programas que nós, a Associação dos Estudantes Angolanos em Brasília, temos, que seria homenagear algumas figuras que deram o seu contributo para o desenvolvimento de Angola, para o desenvolvimento de alguns países africanos e também para um mundo melhor, para a busca da democracia para os países africanos. Então, o nosso objetivo é que as pessoas, uma vez que participem nesse seminário, saiam daqui com um pouquinho de noção de que Agostinho Neto contribuiu não só para Angola, mas também para algumas nacionalidades. Muito obrigada, Walter, por ter conversado conosco. Lembrando, então, que o evento, aqui na Biblioteca Nacional de Brasília, vai até o dia 22 de setembro, das 10 da manhã ao meio-dia. Até a próxima! Às casas, às nossas lágras, às praias, aos nossos campos, havemos de voltar. Às nossas terras vermelhas do café, brancas do algodão, verdes dos milharais, havemos de voltar. Às nossas minas de diamantes, ouro, cobre, petróleo, havemos de voltar. Às nossos rios, nossos lagos, às montanhas, às florestas, havemos de voltar. À frescura da molenda, às nossas tradições, aos ritmos e às fogueiras, havemos de voltar. À marimba e ao quiçãs, ao nosso carnaval, havemos de voltar. À bela pátria angolana, nossa terra, nossa mãe, havemos de voltar. Havemos de voltar à Angola libertada, Angola independente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL